Música Olá, estamos de volta com Cidade em Foco, debatendo a mobilidade urbana. São José já passou por algumas mudanças nesse cenário, desde julho desse ano, com a implantação das faixas exclusivas e preferenciais para o transporte coletivo. Agora, a pergunta que fica é quais serão as próximas ações. Tana, o que a Prefeitura planeja? Você fala bastante sobre a reestruturação. Quais são esses próximos passos? Olha, o próximo passo é a extensão. Com esse projeto de reestruturação, a gente pretende estender a implantação dos corredores até os bairros, até as regiões. E nós faremos essa interligação nos corredores estruturantes através da tecnologia que será escolhida. Eles irão sair dos bairros através de linhas e chegar até um corredor que tenha uma maior capacidade para receber todas as pessoas a serem transportadas todos os dias. Sempre pensando que toda vez que será implantada uma infraestrutura para o transporte público, o pedestre e o ciclista terá a mesma importância nessa reestruturação. Sempre pensando em todos os atores do meio urbano. Vereador, onde é, pela sua análise, onde a gente precisa começar a mexer na estrutura da mobilidade? É pela região central, como o governo já vem apontando? Tem também a zona sul, que é apontada como a segunda opção. Mas a gente já sabe que na zona leste, também, o acesso não está fácil. Na sua avaliação, onde precisa começar a mexer primeiro? Veja bem, primeiramente, eu quero até parabenizar a Secretaria de Transporte por ter revisto a situação que iniciaria a prevenir da Andrômeda e Cidade Jardim. Sairia lá do Campos Alemães, etc., onde existe uma densidade muito forte de pessoas. Porque você falar de imediato, fazer utilização, eu ainda conversava, vamos dizer, você estava em off falando com o professor, e você mexer naquela avenida sem uma ampla discussão, sem um amplo estudo técnico mesmo, e ouvindo as pessoas, nós teríamos um problema seríssimo, uma repercussão, assim, por parte das pessoas muito grande. Agora, por outro lado, é uma região que precisa de um transporte como esse, se precisaria? Sim. Também dizia o seguinte, a região leste é uma região que tem uma tendência de crescer enormemente. Nós estamos chegando na sul, a região sul está, sim, sendo verticalizada, mas a região leste, ela ainda vai horizontalizando, e com isso, novos e grandes bairros. Então, penso eu, e aí cabe aos técnicos fazer esse estudo mais aprofundado, mas penso eu que, vendo do lado populacional, demograficamente, pensar um pouco na leste também. Contudo, acho que essa medida de fazer pelo centro também deve ser repensada. Nós vamos passar agora por um processo, que é o plano da mobilidade urbana, e é a construção de como as pessoas querem se deslocar. Qual é a cidade que nós queremos, que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, como que eu quero viver hoje nessa cidade? Então, o plano de mobilidade urbana, que será discutido através de audiência pública, com a população, oficinas, com todos que queiram participar, será aberto ao público? A gente vem discutir exatamente isso. Qual a primeira região a se iniciar, como pode ser contemplado, o que a população quer. Então, esse plano vai estar bem aberto mesmo, discutindo com a população. Acho que poderia, Giotana, até envolver outras secretarias, que cuidam do setor mais humano da prefeitura, e ampliar isso e fazer essa discussão. Hoje, eu vejo assim, dentro da pergunta da Bia, tem a sul e leste. As mais populosas. As mais populosas. Contudo, acho que também o professor poderia dizer de forma mais apropriada a questão da própria malha viária. Exato. Faz um estudo mais aprofundado, professor. Só deixa eu complementar. Nós tivemos uma pesquisa origem e destino em 2011, e essa pesquisa origem e destino apontou que os eixos mais carregados dentro da cidade, realmente, é a sul-centro-leste. Esse eixo é o que, primeiramente, tem que receber uma intervenção na área de transportes, porque ele já fotografou isso na pesquisa origem. O centro de convergência é o centro. Dentro desse novo cenário da mobilidade urbana de São José, a prefeitura também já trabalha com a implantação de novas vias, grandes vias, como a via Cambuí e a via Banhado. Professor, como é que essas vias se encaixam dentro dessa malha viária e até de novos projetos de transporte de massa? Então, como nós dissemos, todos os modais são importantes. Nós temos muitos deslocamentos de carga, veículos que se dirigem a pontos de maior distância, e eles não devem cruzar as malhas viárias das regiões mais habitadas. Isso significa uma humanização da parte, vamos dizer assim, do centro da cidade. Então, quem quer se dirigir para um bairro mais distante, pega uma via rápida. E, com isso, você não tem a concentração desses veículos em ruas e avenidas locais. Então, esse modal é fundamental, porque ele tem o efeito de coletar e distribuir o trânsito. Essas vias rápidas dão mobilidade e fazem com que a cidade continue no dinamismo que ela tem. Eventualmente, essas novas vias também poderiam incorporar esses novos modais? Não, somente no ônibus, esse ônibus especial BRT, que poderia circular por essas vias. Porque o VLT é cativo de uma linha, férrea. Então, ele não tem alternativa de traçado, a não ser onde a linha está instalada. O sistema de ônibus pode ter alternativas de traçados, porque ele caminha nas vias existentes. Mas essa questão da obra do marginal do banhado, ela é e faz parte da concepção inicial do anel viário, que é deslocar o trânsito das regiões de ruas e avenidas para uma via de trânsito rápido e de ligação de pontos mais distantes. Então, isso tudo é um conjunto. Então, o anel viário não exclui o sistema VLT ou BRT, mas os dois se complementam. Agora, Tana, essas obras viárias, o próprio plano diretor também deve indicar outras obras macroviárias que são necessárias para a cidade. Como é que vocês já pensam, tem até obras em processo de planejamento, de projeto, como é que vocês já pensam a inclusão delas dentro de todas essas mudanças que estão sendo implantadas agora? É isso que o professor falou, é bem importante, porque a gente tem que pensar em tirar o trânsito de passagem do centro. Realmente, para a região central ficar uma região para as pessoas. Ampliar a calçada, ter espaços compartilhados, para os ciclistas, um espaço amigável. E hoje o centro é bem utilizado para esse trânsito de passagem. Então, com a construção delas, a gente consegue dar um outro tratamento, trazer à tona um plano urbanístico para o centro, trazendo pedestre mais para a convivência da cidade. Para ser um pouquinho mais objetivo, São José ainda é uma das poucas cidades que tem uma rodovia estadual cruzando pelo centro, SP50. É uma rodovia estadual. E isso aí é uma coisa típica. As cidades menores, por exemplo, como até Cachoeira Paulista, já teve o sistema estadual deslocado do centro da cidade. Então, nós precisamos de que isso também ocorra aqui em São José, né? Porque aí você consegue criar um espaço mais dedicado às pessoas, à convivência, humanização da cidade, visando essa questão da mobilidade das pessoas, ciclovias, pedestres, etc. Você quer complementar? Essas vias, elas já estão previstas, né? O espaço destinado já ao transporte, né? O transporte rápido de massa, o ônibus, e a ciclovia em todo o seu trajeto. Então, elas já nascem prevendo já a possibilidade do deslocamento dos modais sustentáveis. Voltando, retomando essa questão do centro da cidade, inclusive dentro da área de planejamento, já se fala na revitalização do centro. Nós já tivemos alguns trechos, inclusive, que agora são de exclusividade do pedestre. É um caminho, de repente, vereador, a questão até da restrição do trajeto, do tráfego de carros nesse núcleo central? Quer dizer, o senhor acha que isso é possível? Tana, a pasta estuda isso? Eu acho que seria interessante. Eu não sei se existe algum estudo dentro da pasta. Para restringir ainda mais o carro na região central? Sim, o número de veículos. Como já acontece em algumas cidades. Sim, você dá mais liberdade de fluidez para pedestres, né? Nós estamos trabalhando, juntamente com essas rotas cicláveis, né? As rotas para o ciclista, o repensar da tipologia da via na região central, né? Então, trabalhar a questão do alargamento das calçadas, né? A criação de ciclovias, ciclofaixas. E isso a gente vai mexer com o espaço do carro, sim. Mais uma vez. Mais uma vez, vai aumentar a dificuldade. E na região central, quando você coloca o ciclista, você tem que diminuir essa velocidade do carro. Para que eles consigam conviver em harmonia, né? Sem nenhuma... Questão de cultura, né? Cito dois exemplos aqui. Você vai, por exemplo, em Paraty, você vai como turista. Você é obrigado a estacionar o seu veículo à distância e ir onde você deseja ir. São Sebastião, me parece que estão ali no Centro Velho, estão fazendo isso. Uma outra coisa que chama a atenção. Aqui, nós motoristas, né? Nós não temos o hábito de dar prioridade ao transiúnte, ao pedestre. A gente anda, faz uma hora de viagem até Caraguatatuba, né? Você é obrigado a estar parado. Obrigado, sim. Você, voluntariamente, você vai parando a cada esquina para dar essa prioridade. Acho que tudo é uma coisa de cultura. E aqui, o centro da cidade, nós, eu acho que é possível fazer isso. Nós temos aqui a Avenida de São José, João Guilhermino, você tem aqui a Francisco Rafael, Antônio Sais, que é possível fazer alguns bolsões, estacionamento, né? E que você faça esse transitar, essa coisa do pedestre, usar mais. Seria muito bacana. É, na região central, nós já temos a implantação, né? Já foi implantada a travessia elevada, né? Que é conhecida como a lombofaixa. E ali, aquele espaço, realmente, foi uma quebra de paradigma do motorista, né? O motorista, ele, quando está naquele espaço, ele se sente, nossa, agora eu paro, né? Agora eu vou. Então, ele se sente, ele sente que ali o pedestre tem a prioridade. Então, ele costuma parar para dar a preferência para o pedestre. É assim, nós nos entendemos, né? Então, nós temos algumas vias, temos algumas vias na cidade que não estão nesse contexto. Eu cito o caso da 9 de julho, é uma via com quatro faixas de rolamento, mais estacionamento, um canteiro central muito estreito, velocidade muito alta, 50 km por hora, não tem faixa de pedestre na maioria dos cruzamentos, e eu acho que é uma via que precisa de uma atenção imediata para que não haja... Felizmente, não estamos tendo os acidentes. Mas ninguém tem coragem de atravessar porque o veículo não respeita a faixa de pedestre. Se ele se insistir, é capaz de ser atropelado. Então, essa filosofia de privilegiar esse tipo de qualidade de vida é que eu acho importante que a gente tenha que massificar na cidade através de publicidade, propaganda, esclarecimento, para que você consiga uma cidade mais humana. Legal. São muitos os desafios na questão da mobilidade urbana na cidade. A gente falou aqui desde a educação até a inclusão de novos modais e até um respeito maior por parte do motorista. Eu queria agradecer a presença de vocês. Foi um prazer fazer esse bate-papo sobre mobilidade. Acho que é o primeiro de alguns outros, né? E queria que cada um agora fizesse a sua consideração final. Dier? Gostaria de agradecer essa oportunidade na TV Câmara e também agradecer pela presença do professor Ronaldo Garcia, da engenheira Tana, que para mim é um privilégio estar compartilhando com vocês e aprendendo muito. Acho o papel de vocês na sociedade interessantíssimo na medida em que a gente vai fazendo, as pessoas que conhecem, fazendo com que a população também vá compreendendo, entendendo assim como eu estou compreendendo melhor. Para mim foi um aprendizado. Obrigado, obrigado a todos vocês. Eu queria agradecer muito a oportunidade de falar de um assunto tão apaixonante para mim, né? E eu acho que é possível, sim, as pessoas a começar a repensar o como fazer esse deslocamento, né? A tentar, pelo menos em um dos deslocamentos no dia, será que eu não consigo ir a pé? Será que eu não consigo pegar uma carona? Será que eu não consigo ir de transporte público? Às vezes é possível, sim. É só a gente fazer um pouquinho mais de esforço, né? E pensando sempre também na questão da qualidade do ar, né? O quanto você vai contribuir, né? Deixando de poluir, fazendo uma caminhada, às vezes, uns 500 metros e não pegando o seu carro. Então, se você hoje necessita ir com o seu carro, por que não pensar numa carona solidária? Compartilhar o seu carro, né? Para que você também polua menos. Então, isso eu acho que a população inteira tem que repensar os seus deslocamentos, né? Para que a gente torne a cidade mais harmoniosa. Legal, professor. Bom, eu queria cumprimentar vocês pela iniciativa. Eu acho que é fundamental que haja esse diálogo. Várias pessoas poderão estar presentes aqui, representantes de vários setores da comunidade, cada um dando o seu parecer. E, com isso, poder realmente fazer um volume de informações que venha esclarecer à população a necessidade de priorizar transporte de massa, de melhorar a qualidade de vida urbana no centro, nas regiões mais habitadas, né? E a própria Secretaria da Prefeitura pode dirigir o planejamento de bairros de modo a concentrar algumas atividades que poupe o cidadão de ter que se fazer grandes deslocamentos. Então, no zoneamento, aí o vereador é uma das pessoas que pode também ajudar muito nisso, é fazer com que os bairros tenham uma certa autonomia de ação. Não havendo necessidade de deslocamentos. Eu, por exemplo, deixo meu carro na garagem, andar um quilômetro, um quilômetro e meio ali num raio é o que eu sempre faço. Eu não uso muito o automóvel para muitas coisas. Quando eu tenho que me deslocar mais distante para dar uma aula na faculdade, eu não consigo depender de horário de ônibus, eu não consigo, porque o ônibus também é para as 10 horas, nós vamos até 10 e 40, 11 horas de aula, então fica difícil não abster do automóvel. Mas eu acho que é muito interessante que a filosofia seja implantada na cidade. Obrigada, professor. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje a mobilidade urbana e os desafios de pensar uma melhor reestruturação desse sistema e dos deslocamentos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto